Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. De segunda a sexta-feira, sempre das 6h67, você tem aqui na TV um programa de utilidade pública, onde você pode dirimir todas as suas dúvidas a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Você manda as perguntas para nós e sempre tem algum advogado, algum especialista aqui para responder, para esclarecer as dúvidas de vocês. Então é a hora, o momento é exatamente esse, de vocês apresentarem as perguntas. E é muito fácil eu mandar uma pergunta para cá, basta usar qualquer um desses endereços que está aí na tela. Pode ser através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br Pode ser por telefone, 3230 1530. Pode ser através do WhatsApp, 984516352. Ou então você pode usar também a nossa página no Facebook. Pergunte através da página que nós recebemos as perguntas sempre aqui. Para que não parem nenhuma dúvida, às vezes as pessoas dizem assim, não, vocês não recebem tantas perguntas assim. Só isso aqui, isso aqui, a Sandra me entregou hoje, a Sandra é a produtora do nosso programa, ela me entregou hoje uma pergunta sobre direito do consumidor, que é o nosso tema de hoje. Fora todas as outras que nós já temos aqui para responder para vocês. Está bem? Então vocês, por favor, me perdoem, porque nem sempre a gente consegue responder todas. É humanamente impossível. Boa noite, professor Bonato. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui, nesse programa de utilidade pública, e respondendo essas questões, e isso se multiplica por centenas, milhares, em Machado Filho. Porque uma pergunta, às vezes, é o problema de muitas outras pessoas. Então é muito bom estar aqui. Que bom. Obrigado por essa parceria. Fico feliz com isso e fico feliz com a audiência de vocês também. Tá bom? Muito obrigado. Vou colocar meus óculos já rapidamente para começar a fazer as perguntas que eu tenho aqui, endereçadas ao professor Cláudio Bonato. A primeira pergunta é da telespectadora Leila, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou uma mini-moto motorizada para o filho dela. E apesar de ter dado o presente no sábado, o menino usou muito. Mas no domingo a mini-moto parou de funcionar. Ela foi até a loja e disseram que eles teriam 30 dias para consertar. E ela quer saber se isso é normal. É, Leila, infelizmente eu já disse nesse programa que eu sou contra esse prazo de 30 dias. Mas o professor Bonato, se contra um dispositivo legal, nós teríamos que questionar isso, quanto à constitucionalidade. Foi o que nós conseguimos. A gente está tentando baixar esse prazo. Ora, você compra uma moto no sábado, o seu filho anda no final de semana, segunda-feira não funciona e você tem que deixar na assistência até 30 dias. Não é justo, mas é a lei. Artigo 18, parágrafo 1º, a não ser que a moto seja um bem essencial, que aí cai na exceção a regra lá do 18, parágrafo 3º do quadro de defesa do consumidor, o que não é praxe uma moto ser essencial, a não ser... É uma mini-moto. É uma mini-moto, né? Então, Leila, lastimo te dizer, minha amiga, mas você vai ter que esperar 30 dias, sim. A não ser que você tenha comprado pela internet, você não falou nada. Se você comprou pela internet... Não, mas que foi na loja. Foi na loja. Bom, aí tem que esperar os 30 dias. Mas faça contato com a fábrica, você tem o certificado da moto lá, o manual de operação. Lá tem o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Agora, faça contato com a fábrica, porque a fábrica quer nos cativar, sabe, Leila? Pode ser que eles resolvam isso aí o mais rápido possível, até lhe mande uma outra moto. Dá uma tentada aí, não custa nada. Mas o direito é esse. Você vai ter que esperar 30 dias, tá, Leila? Seria bom esclarecer também o seguinte, né, professor Bonato? É até 30 dias. Sim, o máximo, não. Nada impede que em um dia eles resolvam dois. É, no máximo, 30 dias que eles têm para resolver o problema, tá, Leila? E, óbvio, se for uma marca que gosta de cativar consumidores, eles vão resolver o problema o mais rapidamente possível, tá? A dona Denise mora na cidade de Canoas. Fui na farmácia comprar o medicamento receitado pelo médico para minha filha. O vendedor me entregou um genérico alegando ser mais barato. Gostaria de saber se ele pode fazer isso ou se ele é obrigado a vender o que está na receita. Olha, Denise, ele lhe ofereceu o mais barato. Você deveria ter perguntado para o seu médico. Eu, por exemplo, vou num médico que não gosta muito do genérico. Então, me diz sempre, olha, professor Bonato, procure usar o da marca. Já me disseram alguns também amigos farmacêuticos que o genérico e o que tem a marca são exatas, as propriedades são exatamente as mesmas. É verdade. Então, isso aí eu acho que o atendente lá da farmácia quis lhe facilitar, mas ele não pode lhe impor. Se o seu médico diz que você deva tomar aquela marca original, tome. Só que vai ser bem mais caro, não é? O Brasil tentou quebrar essa questão das patentes e fazer com que o nosso povo, através da medicação genérica, tenha acesso a medicamentos por um preço significativamente mais barato, Denise. Mas, ninguém pode nos impor. Se nós quisermos comprar o mais caro, compramos. A escolha é sua, minha amiga. Eu acho que ele quis lhe facilitar, mas não pode lhe obrigar, obviamente. O telespectador Fagner, ele mora aqui em Porto Alegre, ele disse que ele foi numa loja, no bairro onde ele mora, e comprou uma camisa. Aí ele decidiu, ele, como a maioria das pessoas fazem, ele resolveu pagar no cartão de crédito. E o vendedor disse que pagamento com o cartão haveria um acréscimo no preço. Ele quer saber se isso é correto. Não pode. Não pode. Ou vende no cartão, pelo preço, estão tentando regulamentar no Congresso Nacional que as vendas a cartão possam sofrer um acréscimo. Se estão tentando, não tem lei permitindo. Se não tem lei permitindo, é ilegal, Fagner. Então, reclame no Procon contra essa empresa que eles vão ter que devolver o que cobraram a mais. Não pode fazer isso. Então, se eles acham que a taxa de administração do cartão é caro e tal, ou eles embutam no preço e não falem nada e já cobre embutido lá o preço da compra cartão, ou então não trabalhem com o cartão de crédito. Agora, se trabalharem, a venda cartão de crédito é considerada a venda à vista. Está bem? Não pode fazer isso. É ilegal. Reclame no Procon contra eles, Fagner. Olha aqui, professor Bonato. Uma pessoa, a dona Cida, ela diz o seguinte. Minha filha tem um plano de saúde e tem consulta uma vez por semana com uma psicóloga e uma vez por mês com um psiquiatra. O plano de saúde, sem nenhuma explicação, desligou do plano a psicóloga e a psiquiatra. Ela diz assim, ela alega aqui, a dona Cida, que o plano deve desconhecer os vínculos que se formam entre os profissionais e os pacientes. Ela quer saber se isso é uma coisa normal ou se ela pode pedir reembolso. É, veja bem, Cida, nós temos planos de saúde que, quando nós contratamos, eles nos mandam o manual dos médicos, psicólogos, nutricionistas credenciados. E nos dizem na contratação que nós só podemos ir naqueles credenciados. Se eles desligam, não é mais credenciado pelo plano. Isso aí é uma questão importante, eu sempre digo isso para os meus alunos, quando um plano de saúde, eu não vou citar nomes, mas tem um grande aí que diz, só aceitamos que vá em tal médico, em tal psicólogo, em tal nutricionista. Se o médico, o nutricionista ou o psicólogo causar um dano, o responsável é o plano de saúde. O meu plano de saúde, e eu sou o diretor-presidente da Fundação de Assistência à Saúde da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, é de livre escolha. Livre escolha, ou seja, cada um de nós procura um médico ou psicólogo, psiquiatra, entende? Nutricionista que quiser, e nos traz a nota fiscal de prestação daquele serviço. E nós reembolsamos dentro da CBHPM, que é o Coeficiente Brasileiro de Honorários Procedimentos Médicos, que é estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Nós pagamos quatro vezes aquilo que está previsto para uma consulta, entendesse? E consulta médica pode, a Agência Nacional de Saúde diz que o plano, para não quebrar, ele pode colocar uma coparticipação do usuário. Isso é muito importante, Machado, porque enquanto tem pessoas no plano que vão uma vez por ano, tem outras pessoas que vão uma vez por semana. Então, nós temos que ter um quantificador também. Mas, Cida, eu teria que ver se esses médicos estão lá no credenciamento e foram descredenciados por A, B, C ou razões, o que o plano de saúde tem que fazer? Dizer a vocês, os médicos tais, tais e tais foram descredenciados, por isso, por isso, por isso, nós temos a disposição A, B ou C. Ou então, minha amiga, você sai desse plano e pela portabilidade entra num plano de livre escolha, que aí você poderá ir nesse médico e esse plano lhe reembolsará. Se não, lastimo lhe dizer se eles são descredenciados. Realmente, eu sei do que você está falando, óbvio que se torna um vínculo, mas o que a gente vai fazer? Ninguém pode obrigar alguém a estar credenciado. Vai ver que eles mesmos pediram para sair. É, pode. Não é? Está, Cida. O telespectador Humberto mora na cidade de Gravataí. Ele conta que fez uma compra numa loja e preencheu um cadastro por solicitação do vendedor. Agora, a loja está usando o celular do Humberto e mais o e-mail dele para enviar promoções da loja. Ele quer saber se eles podem fazer isso. É, não poderia, né? Por isso que os PROCONs, tanto municipal quanto estadual, Humberto, eles têm um programa de computador lá, que você vai lá, leva o seu telefone e diz, olha, eu não quero receber essas ofertas. E o seu telefone vai ficar naquele programa de computador, você não vai receber não só dessa loja, de outra qualquer que faça esse tipo de oferta. Isso é abuso, né? Mas não tem lei coibindo, não é? Até agora. Então, Humberto, agora que coisa de louco, eles fazem tudo para o consumidor ficar com raiva deles. O Humberto não vai voltar nessa loja nunca mais. Vai lá falar com o gerente, que diz, olha, pare de me mandar isso aí, me dê meu cadastro de volta. Agora vá também no PROCON e reclame contra eles, que o PROCON vai tomar providência, tá, Humberto? E é chato isso aí. Eu também, de vez em quando, recebo suas ligações, só que eu digo, parei um pouquinho, parei um pouquinho. O que houve? Eu estou ligando o gravador. Ah, é, sim, vocês ligaram para a casa do professor Cláudio Bonato, eu vou agora gravar tudo o que vocês estão falando, depois nós vamos tomar as medidas cabíveis, aí cai a ligação. Eu não ligo mais. É, pi, 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 pi. É, é interessante, como cai a ligação? Uma hora dessa, quando a gente diz que vai tomar as medidas legais cabíveis, cai a ligação. Se falar em justiça, então cai na hora. Ah, sim, eles fogem que nem aquele daquilo. É. Daquilo, é, entenderam? Tá bom. Tem um medo que se pela da justiça. A dona Márcia, que mora aqui em Porto Alegre, olha que interessante, professora. Ela esteve numa lanchonete com um grupo de amigas e logo depois de consumir um hambúrguer, comecei a passar mal no estômago. Minhas amigas pediram providência ao gerente, que alegou não poder fazer nada, pois não tinha autorização para providenciar socorro médico. Mas que horror, 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 se sou eu pego o meu carro e levo do médico. As pessoas que estavam, não, não, não estou autorizado, mas que isso, chama a SAMU, chama a SAMU, chama o médico, mas o que é isso? Passou mal lá dentro, não interessa, foi do hambúrguer, mas está passando mal na pessoa, isso até é omissão de socorro, que é crime. Mas o que é isso? Qualquer de nós temos que socorrer as pessoas na rua, agora imagine o gerente de um restaurante onde um cliente passa mal, isso vai quebrar. Márcia, você sofreu algum dano, problema, entra com uma ação judicial contra o restaurante, inclusive omissão de socorro, que horror. É brincadeira. Esse aí é daqueles que não querem que os médicos entrem na cozinha. Ah, bom, isso não. Entenderam? Bom, se ele não atende a cliente dele, vai atender alguém que entra na cozinha. Vai atender quem? O Carlos mora na cidade de Viamão, ele esteve numa loja em Porto Alegre para fazer um crediário. Diz o Carlos, e a gente acredita no que ele diz, que o nome dele está limpo no SPC e no Serasa. Mas a loja negou o crédito para ele. Ele perguntou o motivo e disseram que não podem informar. Ele quer saber o que o CDC diz sobre isso. Não diz nada. Ninguém é obrigado a vender a crédito, não é, Carlos? Não tem lei que obriga a vender a crédito. Eles não podem discriminar. Vende a crédito para outros, não pode discriminar e dizer que para você não vende. Mas ele não é obrigado a vender a crédito. Ah, ninguém é obrigado a vender a crédito. Aqui só venda à vista. Não, mas ele foi numa loja e preencheu um formulário. De crediário e negaram. Então não pode. Negaram o crediário. Não pode. Se você não está, a empresa tem que lhe dizer o porquê. Está bem? Mande um e-mail para eles, para que eles lhe digam por escrito. Eles não vão responder, porque eles receiam. Mas você tem agora a comprovação de você estar pedindo esclarecimento sobre a negativa de crédito. Está entendendo? Se você tiver tudo isso documentado, eles dão crédito para outros e não dão para você a discriminação e a prática comercial abusiva. Está lá no 39. E aí, então, você entra no Juizado Especial Cívico contra eles. Está, Carlos? Mas enquanto você não estiver documentado, você tem que comprovar que eles lhe negaram o crédito e não negaram para outros na idêntica situação sua. Está bem, Carlos? O Dinarte mora na cidade de Vacaria. Opa! E o Dinarte conta uma história realmente interessante, também não tinha visto aqui no programa. Ele alugou uma máquina de serrar para trabalhar no móvel de alto valor. Ao usar a serra, uma das lâminas estava com defeito. Ele acabou estragando uma peça valiosa de madeira de lei. O fornecedor se nega a tomar qualquer atitude e também nega a sua responsabilidade. E o Dinarte quer saber quem deve arcar com o prejuízo. Se o locador da motosserra é um profissional, loca a motosserra, com habitualidade no mercado de consumo, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se aplicando o Código, se aplica o artigo 20. O fornecedor lá desse serviço de locação dessa motosserra responde pelos vistos de qualidade que os tornam impróprios. Ao consumo, eles diminuem o valor. E aí você vai ter direito, não é, Dinarte? A reexecução do serviço, não é o caso. A restituição imediata do que você pagou, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou seja, ele tem que indenizar o móvel que, por deficiência da motosserra que ele alugou, causou no móvel. Ele tem que lhe indenizar tudo isso. Ah, não quer indenizar? Ação judicial contra ele aí. Até 40 salários mínimos, Dinarte, no juizado especial aí do Ford Vacaria. Vai lá que eles vão lhe dizer o que é isso. É o antigo juizado de pequenas causas. Se passar de 40 salários mínimos, entre na Justiça Comum e da Vacaria contra o locador da motosserra que lhe causou esse prejuízo imenso no móvel, não é, de alto valor. Tá, Dinarte? É assim que a gente age num país onde age o império da lei. A dona Daiane, aqui de Porto Alegre, ela nos manda um e-mail um pouco extenso. Eu vou tentar reduzir, sintetizar o que ela diz, mas ela manda boa noite e parabeniza pelo programa. Muito obrigado, dona Daiane. Obrigado. Nós estamos aqui exatamente para atender os nossos telespectadores na medida do possível. Ela adquiriu um chuveiro de uma marca bem conceituada e que não é um equipamento dos mais caros, não. Nada sofisticado em uma grande loja de materiais de construção. Porém, após alguns poucos meses de uso, menos de 90 dias, a resistência arrebentou. Na mesma ocasião da compra do chuveiro, havia comprado uma resistência reserva em uma ferragem. Efetuei a troca da mesma, porém, essa nova resistência durou apenas uma semana e arrebentou também. Fui até a ferragem munida da nota fiscal e a resistência arrebentada e perguntei ao proprietário se a mesma tinha garantia e como deveria proceder, pois na embalagem do produto, peça genuína, consta. Validade, produto não perecível, garantia legal 90 dias. Aí ela disse que disse para o vendedor, mas o senhor me disse que não haveria nenhuma possibilidade de ser trocada a resistência, que a garantia que consta, descrita, seria no caso, ao abrir a embalagem, a peça estar danificada, por exemplo, e não garantia após a colocação do chuveiro. Ela diz assim, por favor, pergunte ao doutor Cláudio Bonato qual o entendimento dele para a situação. Mas que horror, vamos por partes agora, a resistência, só tem garantia se tiver variada dentro da embalagem, mas o que é isso? Então a resistência não é para usar, só tem, se usar, perde a garantia, mas para que serve resistência? Mandar com resistência pendurada na orelha, que nem um brinco. Mas o que é isso? É óbvio, Daiane, que tem garantia de 90 dias a resistência. Então a primeira situação, chuveiro, chuveiro também tem garantia de 90 dias, mas eu, e eu li a marca ali, tenho certeza que esta empresa, o fabricante, deu um ano de garantia no mínimo. E se ele deu um ano, Daiane, e não está explicitado que dentro do ano tem os 90 dias, é um ano da contratual, mas três meses dá legal, que dá um ano e três meses. Volte lá, eu vi também o nome do comerciante ali, uma empresa seríssima, orgulho do Rio Grande. Volte lá no comerciante, fale com o gerente, que eu tenho certeza, eu sempre compro lá também. Vá falar com o gerente, peço falar com o gerente. Tenho certeza, Daiane, ele vai te dar um chuveiro novo. Vai te dar um chuveiro novo, ou te devolver o dinheiro. Olha aqui o que a Daiane diz no final, que eu não li, eu cogitei relatar o ocorrido ao fabricante pelo SAC, mas é o maior interessado em fidelizar o consumidor final. Beleza. Mas ainda não fiz o contato. Mas faça o contato também. Mas eu vi o nome do comerciante, ele também tem interesse em fidelizar. Tem comerciante que não tem, mas esse aí tem. Esse é daqui, do orgulho do Rio Grande. Vá lá, Daiane, e também faça contato com a fábrica. Essa fábrica eu conheço, tenho certeza, vão lhe mandar um chuveiro, quiçá dois, para você, e lhe pedir desculpas ainda. Faça isso, Daiane. Parabéns, parabéns. Você demonstra que tem conhecimento dos direitos do consumidor. Parabéns pela pergunta e pelo que você coloca aí na sua correspondência. Viu, Daiane? Até porque usar uma resistência que não resiste. Não, não pode tirar da embalagem, é só vício da resistência na embalagem. Se botar no chuveiro, perdeu a garantia. Tem que olhar ali direitinho. Olha aqui, será que ela colocando no chuveiro... Mas o que é isso? É brincadeira. Professor Bonato, o Vinícius, que mora aqui em Porto Alegre, diz assim, meu aquecedor de água é um aquecedor a gás. Sim. Estragou e chamei uma empresa para consertar. Eles marcaram um dia útil para realizar o conserto e acabei perdendo um dia de trabalho. E o funcionário não apareceu nem avisou que não iria. Ele quer saber se ele pode exigir uma reparação pelo dia de trabalho perdido. Você tem tudo isso contratado, eles se comprometeram lá, você ficou esperando? Óbvio, óbvio. Está entendendo? Você perdeu e você sofreu dano. Por quê? Porque eles prometeram ir lá e já faz parte do contrato a oferta da prestação de serviço. Óbvio nisso. Se você tem a comprovação disso, entra com uma ação judicial contra eles. Vão ter que liderar pela perda desse dia de trabalho, sim. E isso é o zero e o zero. Tu fica lá esperando. Eu odeio quando diz, nós vamos estar o dia. Eu disse, olha, se vocês não vierem, eu vou tomar medidas judiciais. Aí eles vão, sabe o quê? Eles vão, claro. É, eles vão. A dona Nelci, rapidamente, professor. Dona Nelci de Santa Maria, ela disse que como presente de aniversário para a neta dela, que mora em São Paulo, ela resolveu comprar um produto de porcelana de alto valor e mandou para lá para um serviço postal, de encomenda postal. O pacote foi entregue duas semanas depois, todo amassado e o objeto quebrado. Ela quer saber e a empresa se nega a me indenizar. Ah, é uma ação judicial, Nelci, urgente. Lá no Juizado Especial Cível, inclusive, cabe dano extra-patrimonial aí, que é dano moral, um objeto com afetividade. Você manda para o aniversário da sua filha, chega lá quebrado, atrasado, quase que chega no outro aniversário. O que é isso? O que é isso? Você pagou por uma encomenda expressa, peça todo o seu dinheiro de volta em indenização por perdas e danos. Eles não querem indenizar, Juizado Especial Cível, Nelci. Não precisa nem contratar advogados se for até 40 salários mínimos. É, brincadeira. Que coisa de louco, né? Com cada coisa que acontece... Eu duvido que eles digam assim, olha, pode chegar quebrado lá. É, não, não digo. Se eles dizem, pode chegar quebrado, quem vai quebrar são eles. Claro, lógico. Aí eles não dizem. Claro, lógico. Ora, ora, eu mando a... Ah, não é, chegou quebrado. Mas, viu, com isso, bote lá dentro do que vocês quiserem, mas que não pode chegar quebrado. Tá? Professor Cláudio Bonac, tive um prazer enorme conversar mais uma vez com o senhor aqui no programa. É sempre bom, às quartas-feiras, porque a gente consegue esclarecer o nosso telespectador da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores que mandaram também essa quantidade enorme de perguntas para nós. Amanhã, nós estaremos de volta aqui, às 18 horas e 30 minutos, nós vamos tratar de direito de família. E estará conosco a doutora Letícia Ferrarini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.